Vamos falar um pouquinho então do nosso vinho tinto. O nosso tinto é um corte bordalês típico, 65% de cabernet com 35% de melô. E é um vinho que eu acredito que é um típico, tem características até um vinho mais de bordô. Um vinho elegante, pela região a gente não tem uma potência de álcool, digamos, mas é um vinho alcoólico, tem aproximadamente 13.6, eu acredito, de álcool. Então ele tem passagem de 12 meses de barrica francesa e americana, 2 terços de barrica francesa e 1 terço de barrica americana. Safra 2010 é a safra que nós estamos vendendo. Já tem 7 anos o vinho, mas é um vinho ainda muito jovem. Eu até normalmente aconselho as pessoas que vão comprar o vinho, deem uma decantada no vinho, deixem ele ficar no mínimo uma hora para ele respirar, ele vai abrir muito os aromas terciários e ele vai amaciando muito em boca também. E para os que tiverem um pouquinho de paciência, obviamente ele vai melhorar muito se deixar um pouquinho na adega.